Música E uma castanheira gigante aqui na entrada da cidade Muito bonita E o céu hoje está lindo E aqui em Ruropes, ali mais à frente, já é o trevo Onde a BR-163 sai fora da Transamazônica Até aqui, desde o quilômetro 30, elas andaram juntas Daqui, 163 segue Santarém E Transamazônica segue no sentido de Altamira Música 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 Música